Música Eu vou tentar tentar ele dar um grab na parede Acho que eu vou tentar beitar ele aqui E fazer ele dar um grab na parede Achei que sabe Se ele vier ele tosse Só dar um dano Tanca tudo o boneco da desgrama Tá bom um daninho O Jaiva descendo, quer tentar pegar a Inarong? Puxar ele lá Ele tava com 70% de vida O foda é que o Nautista vai acompanhar Tem Predator Liguei Roubei Ta sem como Se tiver W ele morre Eu tenho rio ainda Ignitei ele então, só que não tem mais skill É tudo nosso, os dois ta morto Ah amigão Faz corpo Faz corpo Será Ezinha? Ah amiguinho Não peguei a kill do Jarva Caralho Mas eu gostava Mas era legal Oh Ai mano Eu flashei no susto Mano Achei que ele ia dar Q Ó a box Ó a box Vai entender nada Ezinha Olha lá Ta encurralado Mais um Agora eu te ajudo um e outro aqui Eu posso tentar ir furrando pra aquela box de cima Tá vendo? Mano eu tenho Predador Tá ligado? Ai véi Ah eu pensei que você ia jogar a faquinha Vou ter que flashar Morre 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 Tem nem flash Eu jogo aqui pô Olha eu aqui em baixo Querendo baita ele pra essa box aqui Tô indo Ó Graba eu, graba eu não Se tiver coragem Saldinho de Predator né véi Eu vou pegar mamão ali Oh tem um Jarva aqui viu Tô botando Tô botando Ó vou roubar a ROGG Iiii Onde você vai Zé? Onde que ele foi esse? Ai Ah mano morri porque tem Red Olha véi Liguei, 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 liguei Pegou Eu não tenho ult Eu não posso jogar folgado esse Nossa Vai vai parking Tá morto, tá morto, tá morto Tá morto Calma, calma Vou matar esse cara aqui ainda véi Acho que faltou querer Tá ligado né Tô com medo do C não fi Tá sem flash Tá sem flash Boa, boa Deixa o Juninho morrer Juninho mata Juninho completa Vai Juninho Juninho mata Beleza, beleza Ale Humilde É o do Juqueira As músicas do Juqueira Sim, eu sei quem que é Ah mano é sério que eu não acertei o predict da box véi Cadê o seu? Eu tô aqui no bot sozinho mano É a bagunça que tá acontecendo aí Eu sei mas é É que Mano, é que os cara pegou a hora alto Pô, você tá no bot passando Eu quero participar Eu tô aqui de bobo Pois é véi, eu quero participar Ó, tem um rapaz aqui Mano, é até Lux de Predator mano Olha a moda que virou essa runa véi Vem então na ultilão né Era você que tava afogado mano Vai 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 Ó, completa, completa Ó Vou ter que fazer a play do flash box Eu abro Vai, mais um eu abro Abri, abri Ó a play do flash box Não vai passar aqui não Aqui você não passa não Nossa Nossa Ele é igual o flash Ó, dive no Z, dive no Z Eu vou ter que matar o Juninho que ele vai acabar Beleza, beleza, beleza Matou a Maciana ali Dá ou não dá? Dá ou não dá? Dá mano, eu tenho ignite Ó, vou deixar uma trapzinha aqui Liguei Predator, liguei Predator Bora, 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 bora Para não Ah, ele vai voltar pra torre Aceitou Não tem problema Não tem problema, tem problema Assiste Vão brigar pelo 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 Toma Toma Vega Tiro na boca Beleza, beleza Tô aqui Pode jogando Deixa ele fazer Ó, vai pegar ele aqui embaixo Ah, beleza, beleza Ah, o cara errou, mano O cara empurrou, mano O cara empurrou, mano O cara empurrou, mano Eu cheguei, liguei, liguei, liguei Eu solo ali, eu solo ali em cima Liguei, 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 liguei Não, o Juninho O Juninho tá doidão Taca, taca, taca pra mim Taca pra... O que aconteceu? Onde que eu morri? Ah, brincadeira esse aqui, hein Caralho Tava, tava, tava 3 por 4 Caralho, velho Ai, armário foi pro C, mano Achei que era pra mim E o time? Não tem time, não? Boa, beleza Quase que ele pisa na box, mano Pô, matou... Morreu geral pra me matar? Ó, Juninho Nossa, o Juninho tá meio alerta Tá, pai O Juninho, ele tá torto Ele não... Ele não tá me obedecendo Acabou o respeito, velho Juninho parou de obedecer, velho Qual que foi a boa? O Guilherme perguntou aqui Pra eu perguntar pra você Se você já usou algum tipo de droga ilícito Ah... Eu? Ezinha Calma Fica na frente Ufa Ah, velho, o cara flechou pra sua caixa, cara Ah, não acredito Ah, eu vou me matar não Não, 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 não Não, não, não Brother, brother Isso daí é inadmissível Cadê o Talon, mano? Eu quero matar mais um... Ai, tem um Ard, mano Olha essa fa... Vamos aí pro Jarvan, se liga Bora Talon, eu quero matar esse rapaz Vai, vai, vai Ah, eu tô brincando com a brincadeira, mano Ai, vendei mó gold pro cara, mano Mano, ele foi esperto Ele tacou o W abrindo, tá ligado? Safado Morre Agora tem Não, mas é predador contra predador Aqui, ó Nossa Joguei uma faquinha, mano Joguei o que dava Nossa, nós cagamos Ai, eu morri pro foguinho Ai, eu morri pro foguinho Ah, o Juninho, ele voltou Porque eu fui correndo Que merda O Juninho ia fazer uma história Só pra apelitar ele Ah, haha Vai, bombou O Juninho na frente Ah não, Juninho, bora Aí, ó Caralho Tô falando que é legal, mano Tem um ult já, mano Eu consigo ser útil com essa vida Só pegar a visão do Jarvan Olha o Jarvan aqui em cima Beleza Tem W? Tem, empreendedor Tem, tem, tem Pegou Ele morre Vai dar a Ignite pra ele não curar muito Ei, 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 ei Pô, como assim? O cara não morre Aqui ela não... Ela pensou que eu ia curar? Já tá gay Ignite, hein, mano Nossa, eu sou muito folgado, né, aí Beleza Pô, é counter, hein De Naught, né, velho Aham, de Leona também Esses monecos que engajam Ai Ai Nossa, o Reflex tá em dia, hein, mano Caralho, foi boa Foi, tipo, meu cérebro que fez isso sozinho Tá ligado assim Tô no mid aí, velho Eu tenho predadores, caralho, tá E a cabecinha, velho Mano, a gente tá lutando com um a menos, velho Ó, até aqui em cima em cima Ligue aí, ligue aí, ligue aí Vamos nessa? Vamos ajudar? Ai Pelo rei Pelo rei Nossa, vai 2x2 Ia, Zê, eu vou te solar, afinal Toma cuidado, não, pra você ver Nossa Nossa Meu Deus, eu caguei nesses caras Nossa Ai, meu Onde vocês vão, galera Onde vocês vão, tem box Fez cocô? Nossa Vai ter box pra te salvar Olha lá Nossa Galera Nossa É, acabou Caramba Baguncinha que nós fizemos aqui, mano Jogão, hein, mano Mano, e geralmente quando eu fazia aquilo que eu falei pra você Quando eu cansava de jogar jungle e ficava full shakusuke até perder Aí geralmente eu ganhava 5 seguidas com esse boneco ruim, velho É bizarro, velho É que as pessoas tem que se esforçar mais, pô Também Também, mano Você sabe que é verdade, né É isso Sim, sim, sim Eu tô ligado, velho Jogão Mas, pô, esse aí nós explicou, hein, mano Participei Ela ative 35 participações Essa aqui foi música Que bom, mano É louco